Um book haul de fevereiro, ou melhor, vocês vão ler em fevereiro, mas ainda há aqui livros que são de dezembro. E eu vou começar então por três livros que foram comprados no final de dezembro, mesmo quase antes do Natal, e foram oferecidos no Natal. Portanto, foram livros que eu escolhi para o meu pai, que é o que eu vou mostrar agora. São três tramagos. O primeiro foi aqui o Manual de Pintura e Caligrafia. Não faço a mínima ideia sobre o que é que são estes livros. E os próximos dois são Cadernos de Lanzarote, portanto, o primeiro e o terceiro. E vocês perguntam, então, mas porquê que não tens o segundo? Porque o meu pai já tem o segundo e o quarto. Também não sei porquê que ele começou por comprar por fora de ordem, mas isso é lá com ele. Depois, ainda de dezembro, um livro que eu disse que iria depois mostrar, porque ele realmente foi enviado, separado do resto da outra encomenda que eu tinha feito do Awesome Books. E o livro é A Mary Barton, da Elizabeth Gaskell. Elizabeth Gaskell é uma autora que escreveu livros que falam sobre a Revolução Industrial. E isto é extremamente apropriado eu estar a falar do livro porque eu estou a ler a Shirley, da Charlotte Bronte, que também tem essa vibe. Mas eu não sabia que esse livro tinha essa vibe. No entanto, existem dois livros da Elizabeth Gaskell que eu quero ler, a Norte e Sul e a Mary Barton, que também tem essa vibe e não vou prometer que vou ler este ano. Mas eu tenho a imensa vontade de voltar a Elizabeth Gaskell. Eu li os contos dela o ano passado e gostei imenso da escrita dela. E eu já tenho cá o Norte e Sul, mas não sei porquê, achei que o Mary Barton iria ser mais fácil de ler. E eu gosto imenso destas edições porque são uma edição de bolso da Penguin. E gosto destas capas que são um bocadinho menos... São diferentes daquelas capas mais pretas, dos clássicos de Penguin. Para quem não gosta de ler com outras pequenas, este não é dos piores, mas também não é dos bons. Depois, a Tininha enviou-me uma surpresa, e é um livro que eu também não sei nada sobre ele, que é A Valsa Esquecida de Anne Wright, que é um romance que se passa em Dublin. É um romance contemporâneo e foi um livro que ganhou, ou foi finalista do Orange Prize. Ah, e a autora também é vencedora do Booker Prize. Vencedora de muita coisa. Participou de muita coisa. E... não sei. Vou experimentar. Entretanto, já dei o livro a ler à minha mãe, ela até gostou da história, portanto... Estou entusiasmada para pegar nele e explorar o que é que vai sair daqui. Diz aqui atrás de que é um romance extraordinário, mas eles estão a tentar vender o livro, portanto... Depois, a Sofia, do The Daily My Access, emprestou-me dois livros, que são dois livros de uma série, portanto... É aqui o Dune, do Frank Herbert. Esta edição era maravilhosa. São umas edições... não sei se limitadas, ou coisa que a Penguin fez, que se chamam Penguin Galaxy. São edições americanas. De uma série de livros clássicos de ficção científica. E, pronto, eu já quase que comecei a ler a introdução aqui do... porque é uma introdução do Neil Gaiman, mas... Comecei e parei. Quando o livro me chegou, estou muito entusiasmada. Não só para ler Dune, entrar num novo mundo da ficção científica, mas também ler numa edição destas que é absolutamente fantástica. A Sofia também emprestou-me o segundo livro do Dune, que é O Messias de Duna. Esta é numa edição da Saída da Emergência. O outro livro também existe pela Saída da Emergência, pronto, do Frank Herbert. Depois... A Cristina Luiz, do Linked Books, enviou-me aqui... Isto é um bocadinho grande para vos mostrar. Isto é... Eu penso que seja uma espécie de... De catálogo, de alguma galeria... Qualquer coisa assim do género... Que ela tinha na coleção dela e veio-me para mim, porque eu gosto tarde. E sou dessa área. E eu gostei muito da surpresa, não estava nada à espera. Aliás, tanto os livros que a Sofia me emprestou, como os da Cristina vieram os dois no mesmo dia e foi uma surpresa de veras agradável. Porque eu não estava à espera de receber nada nesse dia. O projeto... Existe um projeto que está a decorrer aí, que várias pessoas estão a participar, que é um ano com o Stephen King, organizado pela Elsa. Não me recordo do canal dela, mas eu deixo os links dessas coisas todas na descrição. Estão a ler várias obras de Stephen King e o livro que vão ler em Fevereiro vai ser o Doctor Sleep, que é a continuação do The Shining. E por isso mesmo eu perguntaram-me se eu queria juntar à leitura e eu disse que sim. E mandei ver o livro. Em segunda mão pela Amazon. Amazon UK. E fiquei surpreendida com esta edição porque eu nunca tinha visto esta capa. Eu já tinha visto a capa que é o inverso, em que tem um gato branco e a capa é preta. A capa portuguesa também é um gato preto com fundo avermelhado, salvo erro. Sei que a capa portuguesa também é uma boa capa e é publicado pela Bertrand, salvo erro. Acho que são todos os livros do Stephen King que têm sido publicados pela Bertrand. Ou as edições mais antigas pelo Circo de Leitores. O que é que eu sei sobre este livro? Sei apenas que é uma continuação do The Shining. Vamos acompanhar outra vez a personagem do Danny, que é um miúdo. Agora já é adulto. E vamos ver como é que isto corre. Estou entesiasmada em juntar-me neles para ler este livro. Por acaso não era um livro que eu tinha muita prioridade em ler, por isso mesmo ainda não o tinha nas minhas estantes, mas acho que vai ser uma boa leitura. Depois tenho dois livros de contos de autores que me têm sido recomendados. Um deles a culpa é do Wu, do canal Aprendiz Leitor, que é aqui o The Stories of Raymond Carver. O que leu recentemente um ou dois livros de Raymond Carver e falou muito bem deles. São livros de contos. E eu fui à procura de um... pronto, fui à procura. Este livro tem o Will You Please Be Quiet, Please? E o What We Talk About When We Talk About Love e o Cathedral. E eu acho... já não me recordo qual deles é que o Wu tinha lido, mas de qualquer maneira eu já andava a namorar o Will You Please Be Quiet, Please? E What We Talk About When We Don't Talk About Love no Book Depository e encontrei este, não no Book Depository, mas no Awesome Books, a um preço bastante simpático. E como tinha três livros que eu estava interessada, pareceu-me ser uma opção interessante. Porque é isto... é aquilo que eu faço normalmente com livros de contos, ou autores que têm vários contos. Eu prefiro comprar um livro que reúna a maior parte da obra do autor, preferência em segunda mão, do que procurar este livro e depois aquele e depois aquele. Pronto. O que isto... por acaso, este não me sei mal porque o livro é pequeno, é fácil de transportar. Pequeno. Um livro com menos de 450 páginas, mas pronto. É um livro de um tamanho normal, obviamente, pois tem aí livros que não são escalhamas, que são mais difíceis de serem mais, assim, tão confortáveis de ler. Depois, o outro autor, por acaso, é um autor que eu até tenho um romance dele, mas eu estou interessada em começar é pelos contos. Portanto, short stories do W. Somerset McMahon, qualquer coisa. Este também devia ter ido ver como é que se diz, não sei como é que se diz. Esta edição é da Vintage Classics, não veio nas melhores das colegas edições, mas pronto, não estou muito preocupada com isso. O livro está legível e não se está ainda a desfazer. O que é que eu sei sobre este autor? Sinceramente, não muito. Não muito, mas... Estou interessada em explorar e conhecer. Até nem nos gosta da capa deste livro. Não era esta capa que aparecia, mas isso também não interessa muito. E... Por hoje, acho que é tudo. Já já tinha aqui uma pilha de livros desgraçada. E isto não era suposto aparecerem assim muitos livros. Quer dizer, o sumo deles ainda vem de dezembro. Se dois são emprestados, dois foram dados, três não são meus. Na verdade, só estes três é que são novidade. O resto já é tudo notícia antiga. Ou não? Espero que tenham gostado deste book haul. Já leram algum destes livros? Ficaram interessados em algum? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Segunda parte do book haul. Não planeado. Basicamente fiz mais uma encomenda de Watson Books. Vamos esperar que esta sim seja a última encomenda dos próximos tempos. E eu vou começar pelo livro que foi culpa deste... Desta compra. Portanto, o livro foi o The Collected Stories of Lydia David. O que é que eu conheço sobre este livro? Pouca coisa. Foi um daqueles livros que eu descobri nos meandres da internet. E descobri que esta autora era muito conhecida por contos. Por isso mesmo eu quis procurar pelo... Já andava a procurar há bastante tempo pelo livro que tivesse grande parte da obra dela ou que tivesse vários contos dela. Existe em português um livro que, tal como este, tem quase 700 páginas. Eu penso que seja o equivalente a este livro, mas em português. Numa excelente edição. Por acaso até gosto da capa. Se me lembrar desta capa aqui, se não... Pronto, se procurarem por contos da Lydia David, conseguem encontrar. O livro em português é um pouco caro. Só há 25 horas. O livro em inglês normalmente está a 15 e este estava por 5 horas em segunda mão. Está em excelente estado. Tem apenas aqui um sticker que eu vou ter que tirar. Que vai ser um bocadinho uma dor de cabeça de tirar. Porque este... 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 Este capa é em papel. Não tem nenhum revestimento. Isso vai ser... Tornar difícil tirar aquele sticker. Mas penso que não seja impossível. Depois... Próximo livro. Eu disse que não ia comprar nenhum livro desta autora. Até... Ler aquilo que tenho. Mas... Eu quero mesmo ler este livro. Eu quero mesmo ler este livro. Portanto... Acabei por comprar. Golf Hall. Da Hilary Mantel. É o outro que tem aqui. Tem dois stickers. Tem este e tem outro por baixo. E tal como aquele livro também não tem revestimento. Portanto é mesmo papel. Portanto vai ser um bocadinho difícil tirar. Eu adoro esta capa. Adoro esta edição. Estou com muita curiosidade em... Ler este livro. Mas penso que não vai ser um bom doutor. Muito fácil. Porque a linguagem está... À época. Pelo menos foi composta por aquilo que eu tentei ler no primeiro capítulo. Mas eu acho que vai ser interessante ler Hilary Mantel. Depois. Um livro que toda a gente que lê fantasia fala. Ou já falou. Ou pelo menos há imensas a gente a recomendar esta pseudo trilogia que o último livro ainda não foi publicado e já está para ser publicado há anos. Finalmente comprei o primeiro. The Name of the Wind do Patrick Rothfuss. O que é? Rothfuss? Rothfuss. Vamos dizer que é isso. Eu não sei nada sobre este livro sinceramente. Mas em termos de fantasia é bastante bem recomendado. E não sei quando é que eu vou ler. Mas quando sentir novamente curiosidade pelo livro já o tenho neste instante para o ler. Depois. Angela Carter. The Bloody Chamber. And Other Stories. E o da Angela Carter. Tenho o da Magic Toy Shop. E tenho dois livros que estão ligados a fairy tales. Portanto é uma recolhadela de fairy tales na perspectiva feminina pelo mundo fora. Este é reconto de fairy tales mas com o twist da Angela Carter. E é mesmo a razão por que eu quero ler esta autora é exatamente isso. Esta edição. Eu gosto imenso destas edições da Vintage. Com aqui a colombadazinha vermelha. Deixo-lhes tenho que fazer um vídeo em que vos mostro os vários livros que eu tenho desta editora. Que faz parte do grupo Penguin. Caso não saibam. Este livro que me veio parar às mãos. Está muito anotado. A caneta ainda por cima. Eu preferia que fosse o lápis. Mas eu não me importo que o livro esteja anotado. Isto foi mesmo alguém que esteve a estudar este livro. O que me incomoda é que a pessoa tem uma caligrafia de meter medo ao susto. Eu quase que aposto que esta pessoa era esquerdina e que não tinha grande controle na maneira como escrevia. Engraçado, mas para o final depois é a lápis. Mas ao início é tudo a caneta. Enfim, eu acho interessante estes livros com anotações. Não me incomoda. Até porque o resto dos livros estão em bastante boas condições. Juro-vos que aquilo que me incomoda mais é a má caligrafia neste caso. Porque eu quero ler o que lá está. O problema é esse. Não é mais nada. Depois comprei uma duologia de ficção científica de um autor que eu ainda só li um livro, mas tenho quase a obra toda de volta. Que é aqui o Dan Simmons. E, portanto, esta é a duologia. E é uma reinterpretação da Ilíada, mas no espaço. E isto foi muito interessante. E eu já andava do olho nestes livros já há algum tempo. Estes... Pronto. Este é o primeiro. É o Ilion. E depois o segundo é aqui o Olympus. Esta edição vai de uma biblioteca. São dois cremaços. Qualquer um deles são grandes tijolos. Vamos ver quanto é que isto tem. 640 e... 825. O segundo ainda é maior que o primeiro. Mas que eu acho que vai ser extremamente interessante. O que é um bocado estúpido porque ainda eu comprei o primeiro livro de uma série do autor recentemente. que é o Whip Earing, que é uma série de ficção científica também. E que se eu gostar do primeiro vou... De certeza querer ler o resto. No entanto, não resisti. E manda ver estes. Por agora é tudo. E... Até ao próximo vídeo. Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.